Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Se na vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Tenho vários obstáculos que hoje tô ultrapassando. Hoje tava na quebrada, hoje eu rodo o mundo. Vários já ida na cara agora. Quer vir como amigo, tô suave de perreco e também de inimigo. Depois que acabar a bebida evapora todos os seus amigos. Minha mãe sempre falava que eu não dava ouvido. Percebeu que na minha vida é fome e depois os amigos. Se na vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Tenho vários obstáculos que hoje tô ultrapassando. Ontem tava na quebrada, hoje eu rodo o mundo. Vários já ida na cara agora. Quer vir como amigo, tô suave de perreco e também de inimigo. Depois que acabar a bebida evapora todos os seus amigos. Minha mãe sempre falava que eu não dava ouvido. Minha mãe sempre falava que eu não dava ouvido. Tá ligado? Se na vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Tenho vários obstáculos que hoje tô ultrapassando. Eu tentava na quebrada, hoje eu rodo o mundo. Vários já ida na cara agora. Quer vir como amigo, tô suave de perreco e também de inimigo. Depois que acabar a bebida evapora todos os seus amigos. Minha mãe sempre falava que eu não dava ouvido. Percebeu que na minha vida é fome e depois os amigos. Se na vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Tenho vários obstáculos que hoje tô ultrapassando. Eu tentava na quebrada, hoje eu rodo o mundo. Vários já ida na cara agora. Quer vir como amigo, tô suave de perreco e também de inimigo. Depois que acabar a bebida evapora todos os seus amigos. Minha mãe sempre falava que eu não dava ouvido. Minha mãe sempre falava que eu não dava ouvido. Tá ligado? DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.